No dia 9 de novembro, a Faculdade de Odontologia da USP Ribeirão Preto realizou a corrida e caminhada em comemoração aos 90 anos da unidade. A prova contou com mais de 500 participantes, divididos entre caminhada de 3 quilômetros e corrida de 5 e 10 quilômetros. As crianças também puderam aproveitar um espaço só delas. Os três primeiros colocados da categoria geral e também os vencedores da categoria FORP foram premiados com troféus.